Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje juntos começar o capítulo número 2 da carta de Tiago. Vamos lá? Tiago, capítulo 2, versículo 1, diz assim. Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir a acepção de pessoas. Por que nesta carta fala sobre isso aqui? Vamos juntos entender? Em primeiro lugar, eu já falei no vídeo de introdução à carta de Tiago, que foi ao ar lá no início da nossa caminhada bíblica com a carta de Tiago. Nós vimos juntos que estavam acontecendo alguns detalhes em relação à riqueza naquela comunidade. Em primeiro lugar, as pessoas estavam priorizando os ricos. Alguns pobres, inclusive, até querendo imitar costumes dos ricos. Então, primeira coisa. Essa carta deseja nos dizer algo muito claro. Uma fé verdadeira não compactua-se com favoritismo. Nós não podemos amar mais um do que outro só por causa do dinheiro, só por causa da fama, só por causa disso ou daquilo. Em segundo lugar, precisamos também entender que muitas vezes em nossas pastorais, comunidades, movimentos, grupos, nós priorizamos aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior. Aquele que tem uma fé em Jesus Cristo não pauta o seu amor nestas realidades. As nossas atitudes não podem ser determinadas por determinadas condições dos outros. Basta você lembrar que o amor de Jesus por nós, ele é incondicional. Não tem condições. O dinheiro não entra. O falar bem não entra. Enfim. Mas, por fim, também quero dizer uma coisa que é muito bonita aqui. Ele fala sobre Jesus Cristo glorificado, ou em glória. É interessante essa colocação porque dá a entender uma coisa. Toda a glória tem que ser dada a Cristo. E o que significa a palavra glória? Vamos entender. Glória significa ter opinião. Quando eu digo, por exemplo, Jesus Cristo cheio de glória, ou Jesus Cristo glorificado, é porque ele tem consistência, ele tem opinião, ele tem a verdade. Quando nós começamos a glorificar um irmão só porque ele tem um poder aquisitivo maior, eu estou querendo dizer que a grande consistência, a grande verdade se encontra no dinheiro. E quantos de nós somos assim? Te convido hoje a dar uma pausa e a refletir. Você tem feito acepção de pessoas? Você tem tratado melhor umas do que outras? Você tem cuidado mais de umas dentro da própria igreja do que de outras? Como é que tem sido a sua ação? Não é isso que Jesus nos ensina. Peçamos hoje a graça de amar a todos. É isso que Deus espera de nós. Rezemos. Senhor Jesus, Pelo pecado, meu coração muitas vezes quer sim fazer acepção de pessoas. Meu coração quer sim focar em umas e em outras não. Mas eu queria te pedir humildemente, Senhor. Concede ao meu coração a graça de olhar a todos com o mesmo amor, com o mesmo carinho, até aqueles que me rejeitam, até aqueles que tentam ser meus inimigos, até aqueles que não querem o meu bem. Que eu aprenda a amar a todos, porque eu sei que aí é essa a tua vontade. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.